Preste atenção neste caso agora. Uma mãe foi presa após divulgar o vídeo de um filho dirigindo. Um detalhe, a criança tem apenas 7 anos. Este caso aconteceu na Flórida, nos Estados Unidos. No vídeo, o menino aparece sentado, sozinho, olha aí, dirigindo tranquilamente no banco do motorista, enquanto a mãe registra o momento de irresponsabilidade. Repare que o garotinho dirige com apenas uma das mãos ao volante. A mãe foi acusada de negligência. Segundo a polícia, o menino percorreu 1 km com velocidade de quase 50 km por hora. Por sorte, não provocou nenhum acidente.